Olá pessoal, conforme eu falei no final do vídeo anterior, onde eu mostrei as funções administrativas do software Fidelizei, agora a gente vai estar falando um pouquinho da interface, da tela que o teu cliente final vai ter acesso. Então, lembrando que todas essas informações de logo, as cores do site vão respeitar aquilo que você definiu lá no painel administrativo, e o cliente, uma vez que ele tem acesso aqui, mesmo sem se cadastrar, ele já consegue ver quais são os benefícios que o seu programa oferece para ele, quais são as regras do cartão Fidelidade, enfim, ele tem acesso a todos os benefícios que ele pode ter, para estimular até ele se cadastrar. Eu vou clicar aqui em acessar, porque eu já tenho um usuário, e as informações que ele vai pedir são ou o e-mail ou o telefone celular e uma senha que eu já cadastrei. Então, eu vou entrar aqui com o telefone que está cadastrado, e vou entrar também com a minha senha. Posso acessar pelo Facebook também, se eu vincular a minha conta. Bacana. Então, eu acessei aqui, ele já mostrou aqui o meu perfil de usuário, eu já configurei o meu perfil, já fui lá, já fiz as alterações, botei a foto, fiz o cadastro completo, que eu queria ganhar o brinde. Então, fica aqui bonitinho o nome e o telefone do cliente. Aqui ele já me apresenta quantos pontos eu tenho no programa Fidelidade. Ele apresenta também os brindes, ou seja, eu ganhei esse brinde aqui, a loja me concedeu esse brinde, com a foto, a validade, até quando eu posso resgatar esse brinde. E aqui as recompensas. Eu vi aqui que eu tenho seis pontos, então eu consigo resgatar aqui essa batata frita, consigo resgatar essas duas saladas, mas já esse combo e essa pizza aqui eu não consigo porque a pontuação necessária é superior. Então, o cliente por aqui consegue acompanhar todos os benefícios que ele tem disponível. Esse site, se ele acessar pelo celular, o site já pergunta para ele se ele quer instalar como aplicativo, então pode ficar um iconezinho lá com a sua logo no celular do cliente, para ele acessar mais fácil. Se ele não quiser, é só acessar o site direto. Aqui na conta, eu consigo ver os extratos, o extrato na verdade, das movimentações que eu fiz, então se eu clicando aqui, ele vai me mostrando o histórico passado, tudo que aconteceu, quando, se eu creditei, se eu não creditei, que eu fiz uma compra que não atingiu o valor, quando que eu resgatei, se teve ponto que expirou, ele vai mostrando toda a vida do cliente aqui. A gente tem ainda o voucher, o que é o voucher? Eu tenho duas formas de resgatar, eu posso já deixar um voucher gerado, que foi o que eu fiz com esse brinde, eu já cliquei nele e mandei gerar um voucher com esse número aqui, e eu chegando na loja eu apresento esse número de voucher, ou eu não preciso nem fazer isso, eu chego na loja e a loja tem condições por meio da própria interface do sistema, ela mesmo gerar o voucher e já resgatar direto para o cliente, mas eu fico aqui o histórico de voucher, se eu gerei os vouchers, ele fica aqui com a validade também definida. Bom, alterar a senha, o status de pontos eu já mostrei e o cadastro eu já mostrei. A parte da interface do cliente, ela é basicamente essa, é muito mais para ele ter acesso justamente a essas informações e toda a comunicação com ele é feita via SMS ou via e-mail. Eu vou no próximo vídeo, vou fazer um outro vídeo separado mostrando a funcionalidade do PDV, como é que o PDV conversa com esse software, e vou mostrar também a interface separada para quem não é cliente da New Choice no PDV, ou não usa o retaguarda nem o PDV da New Choice, mas que gostou e quer utilizar o programa de fidelidade, não tem problema nenhum. Na verdade vão existir duas formas, uma que eu vou mostrar no próximo vídeo, onde nós temos um aplicativo em que você consegue fazer a pontuação e o resgate por esse aplicativo na sua loja, e a outra forma seria via integração. Então se você tem um software em que o seu desenvolvedor, ele consegue fazer uma integração, você pode pedir o desenvolvedor do seu PDV, e por meio dessa API aqui, a gente consegue fazer a integração com o Fidelizei. Também é possível você ter todo o controle e confiabilidade de utilizar o Fidelizei, só que de forma integrada junto com o seu software de venda. Até o próximo vídeo.